Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão também. Suzy, o que um Gideão faz? Ora, adora ou prega a palavra de Deus. Quanto tempo? O ministério 24 horas por dia, mas se você quiser ser um Gideão da oração, você vai doar uma hora de oração uma vez por semana, em um lugar todo especial que é a nossa torre de oração. E a mesma coisa para a torre de adoração. Ou a mesma coisa para a pregação da palavra, que não precisa de ser num lugar fechado, que vai ser em lugares abertos, onde for. Sim, e o que é maravilhoso que Deus trouxe através deste ministério, é exatamente poder ter torres de oração, de adoração em todo o mundo, em todas as denominações. Então, aqui no Brasil, nós temos igrejas pequenas, com 20, 30 membros, igrejas grandes, com 50 mil membros, como lá em Santarém, Igreja do Pastor Eibe, Alagoinha, nas nações também. E nós estamos viajando para o Paraguai. Deixa eu perguntar uma coisa, falando sobre, eu tenho certeza que você aí de casa está com a mesma vontade. Se uma pessoa tiver vontade de participar dessa equipe, que vai às nações, que começa essas torres de oração, ela tem que ser um Gideão, ela pode se envolver. E se a pessoa não puder ir, será que ela pode auxiliar de alguma outra maneira, como contribuindo, ou orando, ou entrando em contato? Como é isso? Sim, Suzy, foi muito importante a sua pergunta. Quando fomos ali ao Paraguai, então éramos uma equipe. Estávamos com o Pedro, a Rejaneci, eu e o Paulo, o cinegrafista que era o Wilson, e foi também o pastor Ronaldo Martins. A equipe é melhor, não é? De Bolívia, sim. A equipe nos fortalece, e também com a equipe, se vamos só nós dois, como já fomos a Europa, já fomos a outros países, só os dois, as pessoas se apegam a nós. Então, se a gente vai retornar, tem de ir, nós dois temos de estar. E se vamos em equipe, então aqueles que participaram da equipe, depois poderão retornar, e nós podemos... Independente de vocês. Independente da nossa presença, e nós podemos... Prosseguir. E a equipe, para fazer parte dela, tem de ser um Gideão, porque vai falar sobre o ministério, vai falar sobre esta estratégia maravilhosa, então é necessário que seja um Gideão. Um pastor Gideão, um Gideão que leva a sério, que está vivendo em santidade, na presença do Senhor. E realmente o ministério, 24 horas, nós temos a bênção de ter a Igreja da Lagoinha sustentando os pastores, sustentando os funcionários, é uma bênção para nós. Mas essas viagens, principalmente as nações, elas são custeadas pelo ministério. Todo o material que nós fazemos, de divulgação, e nós já temos material traduzido em inglês, em francês, em espanhol. Nosso institucional também está traduzido em mandarim, em italiano, em alemão. E tudo isso é feito, assim, custeado pelo ministério. E nós levantamos os recursos através da Escola dos Gideões, através de visitas que fazemos aqui no Brasil, as igrejas que nos recebem também podem ofertar. E realmente o desafio é muito, muito, muito grande. E as pessoas realmente podem, Suzy, estar contribuindo com o ministério, podem estar indo conosco as nações, aqueles que sentem no coração arder. Nós vamos passar depois, ter um programa sobre a Argentina, quando oito jovens foram conosco. Uma pastora do Chile, para implantar os Gideões Mirins, e dois pastores da Argentina. Foram conosco pela Argentina e pelo Uruguai. Estou sabendo agora do movimento dos Gideões Jovens, né? Que já estão indo aí pelo mundo inteiro. E se você é jovem, fique ligado aí, olha lá no Twitter, porque está pegando fogo. Sim, os jovens estão muito animados. E vemos que um jovem que ora e que busca uma vida de santidade, ele vai influenciando, ele impacta. Ele traz mesmo esse impacto para os jovens no seu relacionamento, na faculdade, no trabalho, em casa, no seu namoro. É muito importante um jovem. Mãe, me fala, as torres de oração foram implantadas no Paraguai? Existem Gideões lá agora? Esse contato com eles, como que está? Sim, quando estivemos a primeira vez em novembro, ali na igreja do pastor Tito Rodrigues, no Centro de Adoración, Centro Cristiano de Adoración, é o nome da sua igreja, ele implantou, os Gideões foram ungidos, e depois nós ministramos a unção sobre os pastores ali da Pepe. Estivemos em Asunción, em Encarnación, Ciudad del Este e San Ignacio de Misiones. Em todas essas cidades, essas quatro cidades lideradas pela Pepe, tudo foi programado pelos pastores da Pepe. E nós tivemos igrejas anfitriãs que nos receberam. E essas igrejas implantaram as torres. Então, e algo muito lindo, Suzy, é que a Nora Bittencourt e outros pastores também nos escreveram e-mails pedindo os Gideões Mirins. Então, está na hora de você ir ao Paraguai. Vamos lá, levantar crianças. Fale um pouquinho dos Gideões Mirins, onde estão. Pois é, nós temos aí o trabalho com crianças intercessoras. Hoje nós estamos em cinco países. Aqui no Brasil, em Moçambique, no Congo, na África do Sul e no Chile. E agora a moça do Chile levou para a Argentina, né? Sim. Sim, então vamos ver se lá começa também. E a sua igreja também pode fazer parte desse grande mover de Deus, que é o Ministério dos Gideões. Então, você pode levar para a sua igreja as torres de oração, o trabalho com as crianças ou o trabalho com os jovens. E tem sido maravilhoso ver o povo de Deus orando, se dobrando diante do Senhor. Você pode participar, você pode orar conosco, você pode fazer parte do Ministério, você pode ir nessas viagens, você pode levar a palavra de Deus no Brasil, ou você pode contribuir conosco também. É verdade, Suzy. E é tão maravilhoso nós vermos que Deus nos chamou. Há 12 anos atrás, Deus nos tirou da nossa profissão, o Paulo da medicina, eu da odontologia. Nos chamou e foi um tempo importante porque já estávamos com a família criada, os filhos casados, os netinhos já tinham crescido, não é, Suzy? E Deus tem nos enviado de uma maneira muito linda, pelas nações, pelo Brasil afora, e nós já temos no Brasil norte, sul, leste, oeste, as torres implantadas. Estivemos aqui, Deus tem nos chamado para ir às capitais. Então, este ano de capitais do Brasil, nós já estivemos em João Pessoa, em Cuiabá, em Curitiba, Brasília. E todos estes lugares, assim, com o coração muito aberto. As igrejas desejosas. E é um chamado. É um ministério interdenominacional. Um ministério que tem voado nas asas do Espírito, cumprindo o propósito de Deus. Ficamos muito felizes porque Deus nos tem chamado, nos tem sustentado. E o Senhor vai abrindo as portas. O ministério já está em mais de 40 países e eu quero convidar você para estar conosco no nosso primeiro congresso internacional dos ideões. Uau! 24 horas, que vai acontecer nos dias 28 de agosto a 1º de setembro. Então, você deve aí separar na sua agenda a última semana de agosto para estar aqui em Belo Horizonte, na Igreja da Lagoinha. E teremos também oficinas ali na comunidade cristã da Zona Sul, no dia 28 de agosto a 1º de setembro. Nós vamos ouvir, Suzy, pastores, líderes, como por exemplo, o pastor Kitscha, do Congo, falando sobre a realidade. E nós recebemos, esta semana passada, uma foto que o pastor Kitscha nos enviou dos primeiros ideões da Tanzânia. Olha só! O ministério já entrou na Tanzânia. Que legal! De Burundi, o pastor Peter estará aqui dividindo conosco sobre o seu país. Ele tem uma igreja... Ele tem, não. Ele é pastor de uma igreja que ora. Uma igreja que já ora 24 horas. Já tem acho que 40 igrejas espalhadas. Sim, sim. Em nove países. Em nove países. E nós estamos vendo, isto não é uma bandeira, não é um ministério que se implanta, é um chamado de Deus. Um chamado para este tempo, um chamado para esta hora profética, quando os sinais estão acontecendo, quando a vinda de Jesus está tão próxima. A única recomendação do Senhor para nós neste tempo é vigiai e orai. Vigiai, pois, em todo o tempo, disse Jesus em Lucas 21, 36, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer. A tribulação, a grande tribulação, e estar de pé na presença do Filho do Homem. E este estar de pé, Jesus, e vemos que não é somente estar de pé, mas intercedendo.